No silêncio da prece, André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Em Ti, no silêncio da prece mental, sem que tenhas necessidade de ver ou perceber, em sentido direto, o coração bate sem cessar a cadência admirável da vida. Em Ti, no silêncio da prece mental, movimenta seu sangue por mil canículos diversos. Intestinos trabalham, independente de Tua vontade, sustentando-te a nutrição. Pulmões arfam, envolvendo o ar que te envolve. Impulsos nervosos elitrizam-te a imensa população celular do cérebro. Em torno de Ti, no silêncio de Tua prece, os átomos se agitam em vórtices intermináveis na estrutura material da roupa que te veste e dos sapatos que te calçam. A eletricidade vibra esfuziante por quilômetros e quilômetros de fios, transformando-se, não longe de Ti, em força, luz e calor. Milhares de criaturas humanas, num perímetro de algumas léguas em derredor, falam, cantam e choram sem que ouças. Outros milhões de vozes, em dezenas de idiomas, nas ondas ertesianas, entrecruzam-se à Tua volta, sem que as registres. Raios, sem conta, chovem sobre Ti, sem que lhes assinales a presença. Inúmeros fenômenos meteorológicos se sucedem em toda parte, sem que consigas relacioná-los. O planeta faz giros velozes carregando-te, em paz e segurança, sem que tomes qualquer conhecimento disso. Igualmente, no silêncio de Tua prece, acionas vasto mecanismo de auxílio e socorro na atmosfera que Te rodeia, comparável a imenso laboratório invisível. O Teu influxo emocional dirige-se, além de Teus sentidos, para onde Te sintonizes, através de insondáveis elementos dinâmicos. Não descreias da oração por não lhe marcares fisicamente os resultados imediatos. O firmamento não é impassível porque Te pareça mudo. No silêncio de Tua prece mental, podes expressar até mesmo, com mais veemência do que num discurso de mil palavras, o hino vibrante do amor puro, a ecoar pelo infinito, assimilando no âmago do ser a divina luz, que te sublimará todos os anseios e esperanças na renovação. do destino. Assim seja.